Primeira etapa do Porto Piauí, ontem foi uma data histórica para o Estado, isso porque após décadas de espera, o Piauí pode contar agora pela primeira vez com o Porto Marítimo. Ontem a solenidade começou com a chegada do navio da Marinha do Brasil ao mar de Luiz Correia. A inauguração foi conduzida pelo governador do Piauí, Rafael Fonteles. Ele comemorou essa primeira etapa do Porto, que nasce aí explorando as potencialidades do Estado. O Estado disse que o Estado é o único com o litoral que não possuía um porto e isso atrapalhava, segundo o governador, o desenvolvimento do Estado. E ele disse que, por ser um porto novo, já está nascendo com alguns terminais que apontam para o futuro, que é, por exemplo, como o terminal de amônia, transformando o Piauí num hub mundial de hidrogênio, além do terminal de grãos e terminal pesqueiro, que deve beneficiar, primeiramente, a cadeia pesqueira do Estado, para outros países e para outros estados. O governador defendeu ainda que o nascimento do porto, isso deve movimentar a economia do Estado para... deve ter aí uma... deve ter uma economia dupla, né? Deve ter esse pulo aí com essa finalização do porto de terminal pesqueiro e com a indústria da pesca. É provável que haja um aumento aí no PIB de Luiz Correia. E ele disse, né, que quando tiver os outros terminais aí finalizados, que não pode nem mensurar o impacto que isso deve gerar no Estado do Piauí, que vem crescendo aí no setor da agropecuária, da industrialização de grãos, desenvolvimento de biocombustíveis, os frigoríficos e levando aí em consideração que o Piauí deve ser um dos maiores fornecedores de energia limpa para o Brasil e para o mundo. E isso deve melhorar a questão do PIB do Estado do Piauí. A presidente do porto Piauí, a Maria Cristina, disse que os potenciais, os impactos imediatos da instalação do porto já devem ser sentidos aí pela população. Ela disse que o porto deve agregar mais valor aos produtos locais e que essa operação com relação aos grãos e fertilizantes já deve começar porque há uma demanda desses nossos, dos produtores aí do sul do Estado do Piauí, que fazem esse escoamento de toda a produção para outros portos mais distantes, como por exemplo, sai da região sul do Piauí e chega mais ou menos aqui na região do Médio Parnaíba e tem que ir para o Maranhão para fazer o transporte desses fertilizantes. Isso faz com que toda essa produção, todo esse traslado seja feito aqui pelo Estado do Piauí e agora com relação a esse porto, que deve fazer com que esse recurso, com que essa movimentação seja somente pelo Estado do Piauí para outros lugares. Ela fala que esse foi o primeiro valor agregado ao porto, já que o produto é do Estado do Piauí e que surgem oportunidades aí como o hidrogênio verde, que vem sendo falado desde o começo da gestão aí do governador Rafael Fonteles, com relação a esse potencial do Estado do Piauí, que deve trazer aí recursos da União Europeia. E o terminal pesqueiro, né, que também foi muito falado durante essa solenidade ontem por conta da comunidade pesqueira local, que agrega muito valor a esta cadeia que já existe, mas que precisa dessa organização para melhorar e desenvolver e aumentar o PIB, principalmente do município, né. A gente também teve, inclusive, uma fala do presidente do Investe Piauí, o Vitor Hugo, que detalhou toda essa infraestrutura que foi entregue nessa primeira etapa e os próximos passos para o investimento no equipamento, na montagem aí de toda essa estrutura do porto Piauí. Ele disse que, neste primeiro momento, houve aí, com acesso, entregaram o porto, né, com acesso para pequenas e médias e grandes embarcações, que também deve ter uma retroária para as empresas que irão investir e um parque de mercadoria com 18 mil metros quadrados. Ainda vai ter dois pátios, que serão entregues ainda no primeiro semestre de 2024, além que houve aí o entregue das vias de acesso e urbanização da área, além da guarita de acesso e o centro administrativo desse porto Piauí. Essa etapa, essa primeira etapa que foi concluída aí, que foi entregue ontem pelo governador, teve um investimento de mais de 110 milhões de reais, que consiste aí no terminal pesqueiro, que é estrategicamente pensado para impulsionar a economia de pescado do Estado. O Piauí agora vai poder exportar e importar mercadorias pelo próprio território, gerando impostos e renda que beneficiarão a economia local. Isso deve ser sentido, né, principalmente no primeiro semestre do ano que vem, se de fato ocorrer essa movimentação, essa importação e exportação pelo porto do Estado do Piauí. Deve diminuir a cobrança de impostos, isso deve impactar diretamente na vida do cidadão, já que a gente não vai precisar recorrer ao Ceará ou recorrer ao Maranhão para que haja essa movimentação de importação e exportação de material que é produzido aqui no Estado do Piauí. A demanda por um porto pesqueiro na área tem origens aí que remontam ao século XVII, né, que houve o estudo de viabilização desse porto na região. No entanto, a obra só saiu do papel em 1976, né, desde então houve várias retomadas, paralisações, a gente sabe que era uma dificuldade histórica para o Estado do Piauí com relação à possibilidade de instalação do porto. Inclusive, recentemente eu entrevistei o secretário, o Austin Bonfim, e ele me falava justamente isso, né, sobre essa dificuldade de retomada dessas obras e que isso também tinha impacto por conta dos portos que existem nos estados vizinhos, né, tanto Ceará quanto Maranhão. Porém, era um desejo do Piauí e esse desejo, pelo menos, a primeira etapa se tornou realidade ontem com essa solenidade que marca aí a entrega, né, do porto, pelo menos, dessa primeira etapa e que foi, né, uma promessa de campanha do governador do Estado do Piauí, Rafael Fonteles, que ele sabe, né, diante desse prognóstico, dessa possibilidade aí de crescimento do Estado por conta, principalmente, dessas negociações que ele vem fazendo nessas viagens que ele tem realizado aí para a Europa e para outros países, ele sabe que é necessidade do Estado do Piauí ter um porto, já que a gente tem essa movimentação grande, essa possibilidade aí de investimento, principalmente da Europa, no Estado do Piauí e a pauta, né, do governador, ele vem falando sempre sobre a possibilidade do hidrogênio verde. Então, a gente precisa ter esse desenvolvimento, essa cadeia de desenvolvimento no litoral para que a gente possa atrair cada vez mais investimentos para o Estado do Piauí.